Com apenas 3 anos de existência, Horta Comunitária em Brasília se torna referência de sustentabilidade. No local são produzidos somente produtos orgânicos, um lugar que garante alimento e une a comunidade. A Horta Comunitária do Guarar 2, cidade localizada a 20 quilômetros de Brasília, existe desde 2017. Aqui, crianças e adultos vivenciam experiências com a natureza. As colheitas são realizadas quinzenalmente aos sábados. São mais de 50 tipos de hortaliças, entre elas alface, cenoura, beterraba e as diversas ervas medicinais, todos orgânicos. Há muitos anos as ervas medicinais eram prepulsões, as pessoas se medicavam só com as ervas medicinais e isso foi se perdendo ao longo dos anos. Então a gente tem que voltar às nossas origens e começar novamente a utilizar as ervas, porque as ervas têm vários benefícios. Nós temos ervas que têm mais de 300 benefícios, uma erva só. Sabe aquela famosa babosa que pode ser utilizada em diversos tratamentos de beleza, especialmente para melhorar a saúde da pele ou do cabelo? Também tem. Além disso, a irrigação é feita pelo sistema de captação de água da chuva. Atualmente, pelo menos 150 moradores participam do processo de plantio, cultivo e educação ambiental. Sementes, mudas e tudo o que tem por aqui foi doado por voluntários. Dai Ribeiro, engenheira ambiental e voluntária do projeto, conta que com o apoio da população e empenho de quem faz parte do grupo, o local já virou referência em sustentabilidade. Aqui a gente planta e colhe alimentos orgânicos, tem o centro de educação ambiental, que a gente dá aula para as crianças, sejam os filhos dos voluntários que vêm aqui, seja receber escolas também. Ano passado, em 2019, a gente recebeu mais de 500 crianças aqui que tiveram essa vivência, essa experiência. Nós temos vários tipos de compostagem também, começando até o método novo, agora que é o método Lages. Então é um centro de referência e sustentabilidade. Nesta horta, literalmente quem planta colhe, mas a generosidade também é cultivada por aqui. Se pensa bastante em quem não tem condições de ajudar na produção, mas que precisa se alimentar. Por isso, são feitas doações para diversas instituições. Só no ano passado, foram quase 900 cestas distribuídas, cada uma com quase 5 quilos de produtos orgânicos. Consegue até distribuir para os vizinhos, às vezes eu consigo fazer essa distribuição, principalmente idoso, porque os meus vizinhos idosos não conseguem vir aqui na horta. Às vezes até sentem vontade, mas não tem essa mobilidade e eu prometo para eles, quando eu venho, quando vai ter encontro, que vou levar principalmente couve para fazer suco verde, essas coisas assim. Além de garantir uma alimentação mais saudável, no caso da Isabela, a horta também ajudou a cuidar da mente. Eu me apaixonei muito por essa ideia de poder plantar, tem sido muito uma forma de cura para mim durante essa quarentena, ficar isolada em casa, pelo menos temos as plantinhas. O projeto se tornou um local onde as pessoas se reúnem para conhecer melhor a vizinhança. Em cada encontro, sempre tem um lanche e um sorriso. Obrigado. 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 Obrigado.